Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, trazendo mais algumas notícias das estradas para vocês. Eu até confesso que essa notícia que eu vou trazer para vocês me passou desapercebido, por isso que eu não dei ela antes. Mas como eu não vi publicado em nenhum site aí de caminhoneiro sobre esse fato, eu resolvi trazer para vocês. Esse fato aconteceu no último dia, 29 por volta de 16h30. Um caminhoneiro caiu com a carreta de cima da ponte na BR-452 para tentar evitar um grave acidente no rio Meia Ponte, isso lá em Tubiara, na região sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a corporação chegou ao local, o caminhoneiro já tinha sido resgatado por pescadores da região e levado ao hospital. O acidente aconteceu no sentido que vai para Bom Jesus de Goiás. De acordo com o cabo Fabiano Tiso, do Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o pneu de um caminhão que estava à frente dessa carreta estourou. Com isso, ele tentou reduzir a velocidade, mas como não conseguiu, jogou o caminhão contra a ponte para evitar bater em outros veículos. Mas infelizmente acabou caindo da ponte. Isso quer dizer, pessoal, se ele jogasse para a canhota, saísse para a contramão e batesse nos carros que vinham no sentido contrário, poderia causar uma tragédia aí muito grande, né? Agora o senso de responsabilidade dele fez com que ele preferisse jogar o carro em cima da ponte e arriscar cair de cima da ponte, como realmente aconteceu. E segundo os militares, a queda foi de cerca de 8 metros de altura. E como a vazão do rio está baixa, o caminhoneiro conseguiu sair do veículo sendo socorrido pelos pescadores que passavam pelo rio. E o cabo do Corpo de Bombeiros ainda fala Quando nós chegamos no local, o caminhoneiro tinha sido retirado por pescadores de uma pequena embarcação. Ele tinha alguns ferimentos, reclamava de dor nas costas e algumas escoriações, até porque a queda foi alta, explicou o cabo. E após socorrerem o caminhoneiro, os populares levaram ao Hospital Municipal de Bom Jesus. Mas a reportagem não conseguiu o nome do caminhoneiro para atualizar as informações do estado de saúde dele junto à unidade. O cabo informou que a equipe também procurou por outras vítimas, mas não encontrou ninguém. Foi feita uma varredura no local para verificar se havia mais vítimas. Mas uma testemunha confirmou que o caminhoneiro estava sozinho. E sendo assim, o Corpo de Bombeiros retornou ao quartel. O cabo Tiso ainda faz algumas considerações. Ele diz, as ocorrências de acidentes na região são frequentes. Pois se trata de um local com descidas nos dois sentidos da rodovia. Porque em ambos os sentidos, para entrar na ponte, é precedido de descida. Tanto para quem vem de Bom Jesus para a Intubiária, quanto ao contrário. Então, na maioria das vezes, as carretas descem em velocidade incompatível com a via. E não é o primeiro caso de acidente nessa ponte. Bom pessoal, como eu falei no começo do vídeo, o senso de responsabilidade e a direção defensiva para evitar uma tragédia fez com que o caminhoneiro tomasse essa atitude de puxar para o lado da ponte. Infelizmente, caiu no rio, mas graças a Deus ele saiu com vida e isso é o que importa. Quero agradecer aqui a todos vocês que assistiram o vídeo. Muito obrigado aí pela preferência do canal, pelos likes, pelos compartilhamentos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima.